Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Alex Lima Hobbs Aqui você encontra tudo sobre customização, criação, ditas e como criar sua miniatura E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela colada de super bonde no like E bora pra mais um vídeo Fala pessoal do Hobbs, como que vocês estão? Bom, mais um vídeo aqui do canal Alex Lima Hobbs O canal favorito de Henrique Cabril Superclutamil, só que não Pessoal, o vídeo de hoje é mostrando aqui pra vocês como que tá ficando a cabine recuada Mais uma miniatura aí visando o truque modelismo Tá, tá numa escala menor que o Tamia Óbvio, né, porque foi uma escala pensada, né Eu queria realmente um caminhão que fosse um pouco menor que o Tamia Porque o Tamia é bonitão, é da hora, é bem acabado Infelizmente, aqui no nosso país é muito caro ter uma miniatura dessa São muitas, muitas, muitas pessoas que almejam ter uma miniatura dessa, né Porém, aqui no Brasil é praticamente miniatura e truque modelismo pra pessoas um pouco mais dispostas, né A gastar esse valor que ela é, né E também aqui o intuito do canal é mostrar pra vocês também que é possível sim fazer uma miniatura mais barata, né Com mais ou menos ali, um quarto, né Do valor do, um, do cluque modelo aí da, da Tamia, né Com plástico PS, Super Bonder, né No caso não é Super Bonder, é Tech Bond, tá É cola instantânea, né, no caso Com uma impressora 3D, né Que já tem algumas impressoras 3Ds no mercado aí um pouco mais, é Favorável, né A pessoas com baixa renda, né Um valor mais acessível, né Digamos assim E provar pra vocês, né Que realmente é possível se fazer uma miniatura caseira Super detalhada, com bastante acessórios, né Também, né Claro, você que quer fazer sua miniatura em casa De forma caseira, né E é um modelinho aí que você quer fazer aí de cabeça Sem tá copiando É assim Super recomendo, tá pessoal Tá fazendo isso, tá Tá fazendo dessa forma Impressora 3D Você vai precisar Claro Aprender um pouco de modelagem Mas no YouTube tem uma vasta multilha Imensidão de vídeos aí Ensinando a fazer modelagem 3D Tá É quase praticamente parecido, né As formas de se modelar Tá Mas depois que vocês aprendem Se torna super fácil Você criar qualquer tipo de peça Uma miniatura Uma miniatura mesmo antiga Que não se tem mais no mercado pra venda Você consegue fazer uma peça que se quebrou, né Consegue fazer rodas Desculpa aí, tá pessoal Consegue fazer rodas Acessórios Um monte de coisa, né Até peças automotivas, né Algumas peças ali em plástico Que você não acha mais no mercado Você consegue fazer modelando, né No modelador 3D E colocando no cartãozinho, né Ali o arquivinho Engatando lá na impressora 3D E deixa a impressora imprimir, né Precisa de alguns macetes, né Pra tá sabendo, né Usar uma impressora 3D Não é tão simples Mas também não é tão difícil Depois que você aprende Se torna rotina, né Você saber fazer manutenção Troca de filamentos Essas paradas aí E bom Vamos lá, né Pra miniatura Tá aqui É Fiz ela Ela já tá pronta Tá Vai ser uma miniatura mais básica Visando um cluque Aí mais tipo Mais Como é que eu posso dizer Mais parrudo Digamos assim Tipo Um Caminhão um pouco mais alto Né Um pouco mais alto aí Eu sou Seu chassi, né Do chão É Visando Um Um cavalo de força Que puxa aí uma carga aí Né Cargas Um pouco Um pouco mais pesadas Do que os padrões, né Dos outros flutes aí E fora de rodagem, né Ou seja Tipo É como se fosse um truque pessoal Que não pudesse rodar É Andar Né Rodar Em vias públicas Tipo Só em locais fechados Tipo A mineradora Alguma coisa assim Tá É como se fosse Esse tipo de De caminhão Tá Porque tem Os caminhões aí Tipo Um FH Vamos supor, né Um FH Vamos supor Lá Um Uma Scania Sabe Tipo Rodagem simples, né De dois eixos Tá Essa daqui tem Seis eixos Porque eu curto Essa categoria, né Seis eixos E o último eixo aqui Né Que dê pra Simular, né Arqueando ele, né Levantando E assim É É Não é esse tipo De caminhão, tá Porque o FH Scan, né Roda na rodovia Né Em marginais Né Em alguns lugares Aí Vias locais Eles vão de boa Agora esse aqui Seria um fora de estrada Pra rodar Simplesmente Puxando carga Dentro de pedreiras Essas paradas Assim É tipo isso Tá Uma carga Que Um caminhão Que possa rodar Só de madrugada Porque vocês vão ver Aqui Que ele é um pouco Mais alto Né Aqui o O seu O seu chassis É um pouco Mais alto Do solo Aqui, né No caso E as outras Miniaturas Que eu tenho Fiz elas bem Bem pontundinha Assim, né Bem Bem rebaixadinha Né Que eu curto Também Acho bonito E essa aqui Eu quis fazer Fora de série Tá bom Que não roda Em rodovias Durante o dia E se rodar É só de madrugada Tá É esse o intuito Aqui, tá Dessa miniatura Bom Vamos lá Tá aqui O chapéu O teto Eu faço assim Tá Fiz assim Como sempre faço Pra poder sacar ele Né Pra ter acesso ali Ao interior Né Da miniatura Tá Fiz aqui O defletor de teto Aqui Que dê pra Ajustar aqui De acordo com O tipo de baú O tipo de carga Né Pra quebrar o vento Que se o baú Passa um pouquinho Aqui, né Seria É O intuito disso aqui Seria Erguer mais Pra compensar Essa altura Pra que o vento Possa fluir melhor Né Não fique batendo Aqui nessa barreira Do baú Aqui Tá Pra isso que serve O defletor de teto Até mesmo Gera um certo Né Um certo Uma certa economia Aí, né Nos caminhões De verdade, né Em relação ao diesel E ao arrasto Também, né Seria mais Tranquilo, né Quando se tem Esse defletor do teto E tá aqui, tá Aqui o plástico Em branco Não foi imprimido Eu uso PS Tá Faço na mão Faço aqui O desenho Aqui da lateral Certo É um plástico De PS De 2 milímetros Tá Que eu achei Melhor Para malear Para malear ele Principalmente Para fazer Essa curva Aqui O que eu usei Aqui Usei o soprador O soprador térmico Mesmo O profissional Não de cabelo O profissional Mesmo Tá Aí eu Aqueço ele Até o plástico Ficar mole E faço a curva Tá Cola aqui Ó Essas peças Aqui laterais Colado Né Com Tec bond Né 793 O que eu uso Tá Baixa viscosidade Que é uma viscosidade Ali que dá pra você Ainda dá tempo De você dar uma Mexida Ali Caso Erre ali Ó A junção Né Fique torto Que você conseguir Tirar rapidamente E encostar de novo Tá Não é tão lento Assim né Você tem que Pô Colocou errado Já tira Entendeu Que se não Cole E você tem que Quebrar Lixar de novo E recolar de novo Aí aqui Eu aqueço Tá Faço a curva Aqui Tá Peça por peça Tudo feito na mão Tá A buzina Imprimei na impressora 3D Modelei Tá O modelador Que eu uso É o Fusion 360 Não é a Versão completa Tá É a versão De hobby Vocês vão baixar Esse programa Lá na Autodesk Tá Vai ter esse programa Lá Vocês procurem Lá Fusion 360 Aí coloca lá Em pesquisar Fusion 360 Hobby Tá Ou É Versão É Versão Caseira Robista É alguma coisa Assim Tá É alguma coisa Assim É o mesmo É a mesma Coisa Tá Só não sei Aqui Se é Exatamente Essa versão Gratuita É essa Você vai se inscrever Lá no site Tá Com senha Tudo Precisa ter acesso A internet Pra estar usando O programa Tá Coisa que eu não sabia Fiquei sabendo Depois de um Algum tempo atrás Um mês atrás Mais ou menos Que eu fiquei sem internet Precisei fazer Uma modelagem De uma peça Né Que Tava sem internet Então Tipo Não vejo televisão Meu negócio é mais na internet Né E como tava sem internet Eu falei Vou resolver Aqui modelar E não consegui Precisava Ter a internet Pra poder Estar usando Esse programa Tá Online Pra você poder O programa Fica instalado No PC Porém Pra você fazer A modelagem Tem que estar Conectado Com a central Deles Lá Tá Não sei Se é bem Isso Só sei Que precisou Da internet Tive que Esperar a internet Voltar Pra poder Fazer a modelagem Tá Bom Aqui o defletor Também Fiz aqui Na Modelei Né Na Impressora 3D As pecinhas Aqui também Pra tá fazendo Esse movimento Aqui ó Né Eu que tô Fazendo o movimento Tá Porém é assim Ó Tá vendo Se eu fizer isso Fica Tá vendo Fica bagunçado Fiz até assim Pra ter acesso A esses parafusos Pra tá sacando Essa parte Debaixo Do defletor E o defletor Pra tá fazendo Uma pintura Sei lá Manutenção Coisa que eu acho Que nunca vai ter Né Bom Aqui é o É o teto Chapéu Né Não sei como É que na cidade De cada um Se pronuncia Né Aqui tá o capuzão Né Capuzão aí Eu fiz assim Dessa forma Né Porque afinal de contas É uma Desculpa Mais uma vez Pessoal Pela tosse aí Que é sempre assim Tudo aí Que eu vou fazer Vim Começa Passo o dia inteiro Sem tossir Quando eu vou fazer Vídeo Eu acho que Porque eu Acabo falando Demais Aí Acaba aparecendo As tosse Bom Assim Como é uma cabine Recuado Então Tem o Capuzão Né Onde fica O motor Né Tá aqui Modelei também Fiz a grade Tá Fiz aqui o capô Me inspirei um pouco Na Naquela Scania 124G Porém É aquela Mais Que não veio Pro Brasil Que só tem Lá pro lado Da Europa Tá Se eu não me engano Acho que é a 720S É uma coisa assim Tá Ela é um pouco Mais moderna Que a 124G Que tem aqui No Brasil Tá Que seria a Scania Cabine Recuada Bom Tá aqui Fiz aqui os engates Né As dobradiçazinhas Aqui pra tá Fazendo o movimento Espera aí Deixa eu pôr aqui Mais pro chão Aqui Tá aqui Tá O chassis Tá pronto Tá Já tá com Conserva aqui na roda Tá Eu uso Servo Motor O 995G Tem o 995R E tem o 996R A diferença Com o 996R Ele é mais atualizado Se eu não me engano Ele é um pouco Mais sensível Que o 995R Tá Então se vocês Já forem adquirir Adquira o 996R Que já é mais moderno Porém Assim Não vi muita diferença Tá A resposta Também Não percebi A diferença Mas em todo caso Né Recomendo os dois 995R E o 996R Tá Usa os dois Tá Tem um torque bom Puxa um peso legal Já consegui puxar Em cima De uma carreta Né Carreta aberta Né Aquelas Que seria Supostamente Para carregar Máquinas Agrícolas Escavadeira Essas paradas Assim né Seria uma caçamba Tipo Aberta Sem os painéis Laterais E consegui E consegui arrastar Em cima Dessa carreta Dez quilos Tá O máximo Consegui Onze quilos Não foi É exatamente Dez quilos É a carga máxima Dez quilos Não consegui arrastar Mas se Caso Né Alguém for Brincar Dessa forma Né Se divertir Dessa forma Arrastando peso Recomendo Que coloque Oito quilos Que vai embora Não vai estar Forçando Tanto Tá Mas dez quilos Empurra Que é uma beleza Puxa Que é uma beleza Tá Então eu uso Dois servos Teoricamente Né O fabricante Desses servos Fala que tem Quinze quilos De torque Tá Já testei Chegou bem A tudo isso Porém Meu É muita Força É muito forte Entendeu Claro que Você usando Servo Você tem Baixa velocidade Tá Não é uma Velocidade Muito alta Alta E nem minimamente Alta É uma velocidade Baixa Tá Dá pra Se divertir Bacana Se você é uma pessoa Mais cuidadora E tal Não tem tanta pressa Sabe Quer puxar Uma carguinha Se divertir Puxando uma carguinha De boa Vai embora Tá Dá pra se divertir Tá bom Até mesmo Porque caminhão Poxa Não precisa Dessa velocidade Toda Até mesmo Porque ele Originalmente Em Campos reais Em rodagem real Ele não anda Tanto assim O máximo Se eu não me engano O caminhão Deve chegar Sei lá 140 130 120 140 Eu acho que Já seria Tipo um caminhão Muito forte Tipo Visando um pouco Mais de agilidade No trânsito Na rodagem Mas eu acredito Que em média Deve ser 120 125 km por hora A média De um caminhão Aí Tá Bom Vamos lá Chassis Fiz aqui Os para-barro Os tanques Fiz aqui A telinha Aqui De passagem Vamos lá Tem o chassi Fiz aqui O chassi O para-choque Fiz aquele Rebatível Aqui Flexível Móvel Sei lá Articulado As lanterinhas Os suportes Das lanternas Fiz aqui A junção Aqui A emenda O acabamento Final do chassi Tá aqui Também O eixo Traseiro Aqui Tá vendo Lá embaixo Tem o movimento Aqui Para subir Porque eu vou Colocar um servo Aqui Para estar fazendo Esse movimento Aqui Tá Aqui Anda Aqui O terceiro Eixo Aqui Tá Como se fosse Simulando Aí A bolsinha De ar Subindo Sabe Mas eu vou Usar Cervo Tem a frente Aqui Né Que vocês Estão Vendo Que está Completamente Desmontada Vou Colocar Aqui O capô Tá Só acertar Ali O furinho Ali Do qual Eu preciso Lá Foi Um pouco De trabalho É porque Eu estou Aqui Só Com uma mão Tá Pessoal Com uma mão Não Aqui na frente Da câmera Preciso Aí foi Tá aí Tá vendo Aqui eu vou Vou colocar Um limitador Para não descer Tanto Aqui Que não é Assim Na vida Real Seria Só Um pouco Aqui Assim Eu acredito Tá Me inspirei Me inspirei Bastante Tá Na Scania Lá de fora Não ficou Exatamente Igual Que até Mesmo O intuito Não é Esse Deixar Exatamente Igual A miniatura Né Um pouco Diferente Aí Personalizada Do meu Do jeito Do jeito Que eu imagino Um caminhão Feito Por mim Caso Eu fosse Um Baita De um Empresário Né Iria Lançar Claro Um caminhão Nesse nível Né Assim Esse Tipo De Desenho E Aqui Agora Eu coloco O chapéu Aqui Vou Ver O Teto Aqui Tá Aí Vou Mexer Aqui Um pouquinho Aqui Tá Pessoal Vai Dar Uma Trevida Assim Tá Vendo Ficou Legal Na minha Visão Tá É Falta Os faróizinhos Falta Aqui O Para-brisa A pintura Também Ainda Não Decidi Tá Pintado Em Preto Porque É Um É O método Que Eu Uso Tá Pessoal Pinto Ele Em Preto Fosco Pra Aparecer Acabamento Tá Porque Como Essas Peças São Imprimidas Na Impressora 3D Fica Algum Ficam Os Risquinhos Como Se Fosse Um Aço Escovado E É Chato Pintar Assim Então Para Deixar Bem Lizinho Eu Passo A Resina Espero Secar Deu Uma Lixada Depois Eu Pego E Pinto De Preto Fosco Pra Aparecer As Ondulações Lixo De Novo E Vai Ainda Assim Tipo Sabe Aparecer Os Defeitos Lixar E Pintar Lixar E Pintar Depois Vem Com A Pintura Definitiva De Duas A Três Horas De Impressão Até Mais Entendeu Então Só falha Nisso Impressora 3D Né Meu Ponto Negativo É Só Esse A Demora Para Imprimir Uma Peça Dependendo Do Tamanho Pode Chegar Até Um Dia De Impressão Entendeu Ali Ligado Direto 24 Hora Ligado Só Acho Rui Isso Mas Tem As Artimanhas Aí Para Reduzir Esse Tempo Tipo Uma Peça Dessa Aqui Você Pode Picotar No Meio Dividir Duas Partes Imprimir Uma Parte Depois Imprimir Outra E A Hora É Reduzida E O Risco De Você Perder A Peça Também É Menor Porque Se Você Imprimir Uma Peça Dessa Que Digamos Que Ela Dure Quatro Horas Poxa Quatro Horas Pode Acontecer Uma Queda De Energia Entendeu Alguém Pode Sem E Você Não Se Atentar Não Perceber Isso É E Duas Peças Que Seria Quatro Horas Pode Se Tornar Duas Horas Duas Horas É Menos Arriscado Do Que Quatro Na Minha Visão Tá Bom Pessoal É Isso Tá Pronta Tá Falta Agora Só Pintar A Cabine Toda Por Completo De Preto Pegar Algumas Algumas Odulações Algumas Coisinhas Ali Alguns Deixar E É Isso Tá E Assim Já Tem Outro Projeto Em Vista Também Que Vai Ser Visado Ao Clique Modelismo Porém Não Vai Ser Um Caminhão Assim Tipo Um Pouco Mais Moderno Tá Tô Querendo Fazer Uma Miniatura Um Pouco Mais Antiga Tá Tipo Ali Anos 80 90 Tá E Vai Seguindo Tá Pessoal O Canal É Esse Canal Visado Ao Hobby Outlook Modelismo Miniatura Customização Criação Né Algumas Dicas Aí Que Eu Deixo Pra Vocês Aí Alguns Vídeos Tá O Canal É Esse Tá Bom Pessoal E Pra Você Que Não É Inscrito Se Inscreve No Canal Não Esquece De Deixar Aquela Colada De Super Bond No Like Dúvidas Comentários Na Parte De Baixo Do Vídeo Não Se Esqueçam Robistas De Vídeo Aí Tá Tô Jogando Aí Os Vídeos De Uma Forma Pra Que Atenda Todos Tá Tem Pessoas Que Gostam Já De Ver A Miniatura Pronta E Outras Pessoas Que Gostam De Ver Alguma Pecinha Ali De Como Que Eu Fiz Entendeu Como Que É Aquela Peça Que Na Da Miniatura Do Hobby Em Geral Tá É Isso Pessoal Até O Próximo Vídeo Fui Próximo 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 Próximo